Tá faltando um mês pro DVD, agonia infinita, começa a dar um frio no coração, aquela coisa, frio na barriga, frio no coração, no corpo inteiro, tá faltando um mês, bora trabalhar que tem bastante coisa pra fazer, esse movimento da cadeira me deixa tonto, deve deixar vocês aí também com agonia, bora pro baile turma, segue o bailão, tá quente, assim ó, tá quente, tá quente, eu te beijando e vou passando besteira na mente, hoje tem balada, cerveja gelada, ninguém me segura, sabe de nada, inocente de tudo, aí é uma música romântica agora, chama Chocolate Quente, assim ó, Quero ficar com você, falando dos planos da gente, enquanto isso eu faço um chocolate quente, aproveitar que o inverno chegou. Aô, moda, a gente! Uma saída do estúdio pra diminuir um pouco da raiva, tem hora que a gente se irrita lá dentro. Peguei a sanfoninha verde, agora o negócio ficou sério. Ferrou, Zé! Nossa senhora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Plau! Tchau! Tchau!